Bom gente, a minha casa tá desse jeito. É compra pra tudo quanto é lado. Por quê? Nós chegamos quase agora. Dá um oi aí, Enzo. Olha aqui, dá tchau. E a Isabela também tá ali. Ó, compra aqui, compra ali. Nós chegamos quase agora e aí eu coloquei tudo na mesa pra poder mostrar pra vocês. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo das compras que eu mostrei todos os valores atualizados das compras de supermercado aqui no Rio de Janeiro, eu vou tá deixando aqui embaixo no box de informação, no primeiro link, pra vocês irem lá assistir que tá muito bom esse vídeo. E agora eu vou pegar e eu vou organizar toda essa baguncinha, eu vou organizar tudinho. Vou mostrar pra vocês como que eu organizo. E depois que eu fizesse tudo, vocês não saiam desse vídeo, porque eu vou mostrar pra vocês uma forma muito boa de você ir ao supermercado e você ser objetiva e você ser muito rápida nas suas compras. E antes de organizar as minhas coisas, gente, eu necessito dar uma limpeza aqui nessa louça, que tá uma bagunça aqui, olha. Então eu vou arrumar, vou limpar tudo pra deixar logo tudo organizado, porque quando eu saí, eu acordei, só dei um jeitinho na casa, mas a última coisa que eu deixei pra fazer foi a louça, não deu tempo de eu fazer. Então agora eu vou lavar a louça pra deixar logo tudo limpinho e deixar tudo organizado. Louça lavada, gente! Aí eu coloquei já algumas coisas aqui e vou apoiando as coisas pra poder tá arrumando. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra organizar as minhas compras. Eu não tenho um armário de cozinha, mas tenho esse compartimento, a parte aqui de baixo, vocês podem ver que até as minhas louças estão tudo aqui, parece uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. E aí a gente usa aqui, ó, eu não sei como é que se chama isso, mas é um aramado de ferro, onde a gente coloca todos os nossos mantimentos. Tem aquele ali, tem esse, tem um outro menor que eu coloco mais, é, produto de limpeza, né? Aquele ali eu coloco mais coisas que estão abertas. Aqui, ó, dentro dessa caixa eu coloco as coisas que estão abertas, fecho bem direitinho e tampo com a caixa, porque tem um plásticozinho ali atrapalhando. Ali eu vou encher de arroz e basicamente é isso, eu coloco aqui as coisas que já estão abertas e aqui nesse outro eu coloco as coisas que estão fechadas. E assim, gente, eu vou levando até Deus dar condição da gente comprar, é, o nosso armário de cozinha. Isso daqui não é um problema pra mim, eu dou graças a Deus por ter aonde guardar, né? Porque as coisas, elas são assim, devagar e tudo no seu tempo. Então é isso, vou guardando as minhas coisas aqui agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloquei aqui com muita dificuldade, mas eu consegui colocar a maioria das coisas, vamos dizer que 90%, né? Porque as outras coisas que estão ali é mais lata, então dá pra eu colocar do lado e são coisas também que eu vou abrir. Agora eu vou pegar, vou colocar ali embaixo, naquele espacinho ali e vou abrir as outras coisas pra poder ajeitar ali e guardar também as coisas de limpeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma das coisas que facilita muito quando a gente chega no mercado, gente, é ter tudo limpinho pra gente chegar e só organizar, né? E é isso que eu fiz com a minha geladeira, a minha geladeira já tá toda limpa, agora é pegar tudo de geladeira e colocar aqui dentro. Algumas coisas que é pra higienizar, eu não vou conseguir higienizar agora que eu tenho outras coisas pra me fazer depois desse vídeo. Então eu vou colocar amanhã com mais calma, eu pego tudo, tiro tudo da geladeira, higienizo e coloco assim, compartimentos como eu faço pra poder não estragar, tá? O que eu posso tá congelando eu vou congelar e outras coisas eu coloco dentro de um recipiente, como por exemplo o alface. O alface eu vou colocar dentro do recipiente, eu vou lavar ele, vou secar e vou colocar dentro do recipiente com papel toalha pra ele poder tá durando mais. Essa é uma dica ótima pras folhas e você me fala aí se você também faz isso, gente, dura bastante, né? Dura pra mais de uma semana se deixar, se a gente fizer assim, secando e colocando em cima do papel toalha e deixando bem fechadinho dentro da geladeira. Me fala aí nos comentários se você também faz isso. E aí 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 Prontinho, geladeira organizada, coloquei todos os legumes e frutinhas aqui, as coisinhas também das crianças aqui, tem mais coisa lá no congelador que eu coloquei, já organizei já tudo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Comprei todas organizadas aqui embaixo. Depois é só colocar a cortininha aqui pra poder não ficar aparecendo nessa bagunça organizada, né? Pra ficar mais bonitinho, mais organizado. E agora eu vou mostrar pra vocês, na prática, o que eu faço pra poder chegar lá no mercado. E já ser objetiva, sabendo o que eu vou comprar, sabendo basicamente com o que eu vou gastar. Que, gente, é uma dica muito óbvia, mas quase ninguém coloca isso em prática. E é muito necessário colocar em prática pra você ter um bom resultado no final das compras. Além, é claro, do seu orçamento, existem três coisas que eu acredito que é muito importante antes da gente ir ao supermercado. A primeira coisa, você precisa saber a quantidade de alimentos que a sua família consome durante um mês ou durante o tempo que você quer fazer as compras. Como eu falei aqui no vídeo de compras, aqui em casa nós geralmente fazemos compras a cada dois, três meses. Ou seja, a gente faz uma compra maior todas as vezes que a gente vai ao supermercado pra fazer a compra do mês, né? Que, na verdade, vai durar entre dois a três meses a parte mais grossa, né? Porque, é claro, sempre tem alguma coisa pra repor. Mas é muito importante você saber a quantidade de arroz que você gasta no mês, a quantidade de feijão e assim por diante. Outra coisa que também é muito importante você definir, que é o cardápio. Vamos dizer que você vai estar num mês festivo, que alguém da sua casa tá fazendo aniversário. Você vai querer fazer um almoço especial ou café da manhã especial. Ou você quer pegar e fazer alguma coisa especial, independente se vai ter alguém aniversariando ou não. Você vai pegar esse cardápio, você já vai saber tudo que você precisa comprar e vai adicionar a sua lista de compras. Além disso, você vai colocar tudo que você usa normalmente. Em cima do cardápio que você vai fazer, você já vai ter certo todos os ingredientes que você vai precisar ao longo do mês, sem esquecer de nenhum item. Depois desses dois tópicos definidos, você vai fazer o seu último tópico, que não é nada menos importante, que é a sua lista de compras. E eu sei que muita gente vai falar, nossa, que óbvio, lista de compras. E sim, gente, eu tô falando isso aqui porque isso é muito frequente de acontecer. De às vezes a gente ir ao mercado, não fazer lista de compras. E aí você fica pensando no que tem que comprar. E muitas das vezes você esquece e outras vezes, outras muitas vezes, você sai do seu foco e acaba comprando o que não era necessário, acaba comprando o que não era pra comprar. E aí o seu orçamento vai de mal a pior e você não compra o que você precisa. E pra ajudar você a fazer essa lista, eu vou mostrar como que eu faço, como que eu separo a minha lista, pra que eu não possa esquecer de nada. Aqui eu vou mostrar algo bem realzão. Vocês podem ver que aqui eu coloquei todos os valores, porque essa é a lista que eu fiz dessa minha última compra, tá? Então, pra vocês verem que eu realmente faço a minha lista, eu realmente levo ao mercado. E nem sempre eu faço aqui no caderno. Na verdade, é a primeira vez que eu faço no caderno, porque eu quis anotar os valores de tudo pra no próximo mês eu comparar. Geralmente eu faço no meu bloco de notas no telefone. E se caso você não quiser levar o caderno pro mercado, você pode fazer no seu próprio celular. Existem mil e um aplicativos que podem te ajudar e te auxiliar nisso. Eu fui separando em tópicos, por exemplo, aqui eu coloquei mercearia, aqui eu coloquei frios, aqui é limpeza e higiene, não coloquei higiene aqui no título, mas é limpeza e higiene, tá? Aqui hortifruti e aqui o açougue. Aqui eu coloquei na mercearia tudo que é indispensável e que são coisas secas, né? Como, por exemplo, arroz, feijão, macarrão, coloquei flocão de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, enfim, essas coisas que a gente sabe que é de mercearia, que são coisas mais secas, que vêm embaladas e que não são frios e nem molhados. Eu tô mostrando aqui pra vocês a minha lista de compras. Cada pessoa incrementa conforme o que come e da forma que se alimenta. Aqui estão os frios, onde eu coloco manteiga, requeijão, danone das crianças, danone... Aqui tá limpeza, onde eu coloco todos os itens de limpeza, sabão, sabão líquido. Hortifruti, que geralmente o hortifruti a gente não faz a compra do mês, a gente geralmente faz a compra pra semana, que a gente sabe que estraga muito rápido. E por fim, o açougue, que são as carnes, frangos, linguiças, tem peixe e todas essas coisas que a gente já sabe. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha organização das compras, tá? Coloca essas dicas em prática na próxima compra que você for fazer, e depois vem aqui me contar nos comentários como é que foi, se deu tudo certo, se você foi mais objetiva, se esse vídeo foi útil pra você, se esse vídeo foi útil pra você, se inscreve aqui no canal, que eu vou estar sempre liberando vídeo com dicas e muitos outros conteúdos pra vocês estarem acompanhando por aqui. E é isso, fiquem com Deus, beijocas da Pri, e tchau, tchau!